Estamos ao vivo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, gente. Boa noite. E esse momentozinho, Rodrigo, a gente costuma dar boa noite, assim, em especial ao pessoal, porque o Caritas não está presencial, então é o momento que a gente se encontra. Boa noite, Sueli. Boa noite, Pereira. Boa noite, Alice. Via Gustavo Clementino, mais uma vez. Ele não quer perder a nota 10 dele de frequência. Ele disse que hoje não vai conseguir acompanhar, porque não chegou em casa, mas disse que vai assistir. Não, e passou e já tem a presença. É, já. Já garantiu. Já garantiu. Um abraço bem grande para você. Boa noite, Júlio. Boa noite, Ângela. Ângela Santa Clara. Boa noite, Renato. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Cristina. A senhora disse que está um pouco adoentada. Melhoras. Melhoras. Vai tentar assistir a palestra toda. Mas se não conseguir, não tem problema. Fica gravado e você assiste depois. Fique bem, fique tranquila. Boa noite, José Albuquerque. Faltou o Wagner. Eita, pulei, Vavá. Boa noite, Vavá. Boa noite, Márcia. Márcia é minha prima. Boa noite, Sueli Gonçalves. Boa noite, Gustavo. Gustavo hoje conseguiu sair de casa para assistir. Que bom, Gustavo. É o Gustavo Coza, isso. Boa noite, Aureliano. Boa noite, Janeide. A gente tem que dar boa noite a Janeide e a Brinda, que as duas devem estar juntas. Boa noite, Olga. Desejando paz e muita luz a todos, para você também. Boa noite, Betânia. Dê um abração em seus acarias. Pronto. Então, até o momento, são essas as pessoas que entraram. A gente costuma esperar um pouquinho o Rodrigo. E para dar mais ou menos 19h03, 19h04, para iniciar a leitura para o pessoal ir entrando. E esse tema da palestra, você o escolheu por quê? Esse tema eu escolhi por conta do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, onde ele fala dessa... Primeiro ele fala de conversão, depois ele fala da coragem moral. Inclusive, eu vou seguir esse roteiro. Ele, quando fala disso, desse tema, eu ia pegar o livro aqui, que ele está por aqui, mas depois eu mostro. É um pouco... Estavam arrumados de outra forma, em outro lugar, eu tive que colocar aqui para fazer uma arrumação lá dentro. Mas, então, ele fala, nesse tema, nesses capítulos, na verdade, ele vem construindo um pensamento, e ele fala primeiro da personalidade de Jesus, fala depois da conversão que nós devemos nos empenhar em fazer em nós mesmos, e depois dessa conversão da coragem moral que nós precisamos ter nesses tempos de transição. Ele fala do tempo em que ele escreveu, sei lá, 40, 50 anos, e aí a gente vê que hoje é tudo isso, que parece até que foi preparado há um tempo para a gente na situação atual. Então, essa é a minha história, né, Bia, adequada aos tempos desafiadores de hoje. Deixa eu só prosseguir aqui, dando mais em boa noite. Entrou Josias Sérgio Oliveira, desejando uma boa palestra. É meu pai esse, viu? Ah, prazer, seu Josias. Seja muito bem-vindo. Janaína, boa noite. Boa noite, Cida Nascimento. Boa noite, Jerusa. Jerusa é uma família de Caruaru muito querida, da família Lima, Jerusa, Jussara e Augusto. Sejam muito bem-vindos. Jó Ilson Pereira Paz. Estou com vocês ao vivo no YouTube. Boa noite a todos. Paz e luz. Pra você também, Jó Ilson, seja muito bem-vindo. Paz e luz. E a gente sempre começa com a leitura de um livro. A gente abriu ao acaso. Antes de começar, aleatoriamente, confia e segue. Esse livro aqui, deixa eu ver se eu te mostrei. Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição que caiu foi a lição de número 7, chamada Diariamente. Não te apegues à expressão literal da lição de Jesus, quando nos exorta a buscar os irmãos infelizes, toda vez que estejamos à frente de mesa lá. Nem sempre conseguirás reunir companheiros de luta em ágapes festivos. Entretanto, é imperioso recordar que o sol, a cada dia, te descerra à existência todo um banquete de soberana alegria. Cada manhã, alongas teus braços na exaltação do calor e da vida. Pensas em harmonia com o justo discernimento. Usas o verbo na expressão dos desejos mais íntimos. e, sobretudo, podes estender o próprio sentimento em forma de carinho e compreensão. Lembra-te dos coxos de raciocínio, dos famintos de entendimento, dos desesperados de espírito, dos encarcerados da aflição, dos torturados da ignorância, dos estropeados da alma, dos aleijados da fé e dos mendigos de luz. Não te afastes deles a pretexto de conservar a virtude, nem lhes recuses lugar à mesa do teu amor. São flores que o incêndio das paixões crestou no solo da terra, antes que pudessem frutificar nos melhores sonhos. Arpas quebradas nos caminhos do mundo, antes que mãos benevolentes e sábias delas conseguissem arrancar a melodia da eterna beleza. Mais do que os teus afins, esperam-te o concurso para que se refaça ante as bênçãos do céu. Levanta-te ao múmido alvorecer, ofertando aos menos felizes o repasto de tuas próprias consolações. E quando o crepúsculo te venha a cerrar os olhos, adormecerás exultante de paz, nos braços invisíveis do amigo eterno, que transformou a própria cruz num solo de esperança e perdão para alçar-se em suprema vitória ao coração das estrelas. Uma linda lição para preparar esse nosso ambiente virtual. E só para dizer aos nossos amigos que estão nos acompanhando que Rodrigo é também do nosso querido Peixotinho. Então, vamos lá dar só mais um boa noite a Kendaly Macrine. Essa é a minha esposa. Essa é a sua esposa. Eu pronunciei certo. Tá certo, Kendaly. Tô certo. E Berenice Duarte. Então, Kendaly, seja muito bem-vinda. A gente ficou muito feliz quando seu esposo aceitou o nosso convite. E Berenice, seja bem-vinda também, Berenice. Boa noite. E agora eu vou passar a palavra à Bia para a Bia fazer a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o pensamento ao alto. Vamos entrar em conexão com a espiritualidade amiga. Possamos agradecer por esse momento de conexão, de aprendizado. Nós possamos silenciar um pouco os nossos pensamentos para que possamos nos beneficiar dos fluidos da espiritualidade. Nós possamos renovar a nossa esperança nesses tempos tão difíceis. São tantos desafios, tão diversos para todos nós. Então, que possamos nos fortalecer, mantermos confiantes na boa espiritualidade, no nosso Mestre Jesus, e que possamos assim seguir adiante, dando as mãos uns aos outros, a fim de que possamos atravessar as turbulências, as dificuldades, sem esquecer que elas são transitórias. que assim seja. Que assim seja. Rodrigo, vamos deixar você aí com a palestra, com essa conversa que eu creio que vai ser muito boa para todos nós, nesse momento desafiador, como eu tinha dito antes. Que Deus o abençoe e o inspire nesse momento. Muito obrigado. Pronto, gente, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de trabalho ao Caritas, à Tereza, à Bia, pelo convite. Meu nome, como disseram, Rodrigo Oliveira, sou trabalhador do Peixotinho, que fiquem em boa viagem. Mas, acima de tudo, como eu sempre digo, todos nós somos trabalhadores do Cristo. E, sendo assim, estamos todos juntos nessa caminhada e é muito bom estar aqui para a gente compartilhar essas reflexões e aprendermos juntos sempre. O tema que foi escolhido, Coragem e Moral, na verdade, vem desse livro, como eu falei, em torno do mestre, escrito por Vinícius, pelo Espírito Vinícius. E ele fala de como nós, cristãos, temos que ter essa coragem para agir de forma correta. E isso é muito importante nos dias de hoje. Eu vou falar, como eu disse no início, nesse livro, ele constrói um raciocínio, ele fala, primeiro, de Jesus, quando está com Pilatos, quando o Ponce Pilatos está fazendo aquele julgamento de Jesus e teve a oportunidade de agir corretamente e não o fez por conta das conveniências do mundo, da autoridade que cabia a ele na Terra e do que a posição dele pedia em relação à Terra, aos bens terrenos. E, depois, ele fala sobre a conversão de todos nós, falando da conversão do cristão, da forma como nós temos que nos converter. E, depois, ele fala sobre a coragem moral, que são, na verdade, itens ou assuntos importantíssimos nos dias de hoje. Hoje, nós sabíamos disso, desde a codificação, na verdade, já sabíamos disso desde que Jesus veio à Terra como encarnado. A gente vê muito hoje, muitas mensagens dos Espíritos dizendo, são chegados os tempos preditos no Evangelho, os tempos preditos nas Escrituras. Então, nós já sabíamos disso, que esses dias iriam chegar. Nós vemos também isso com muita clareza no capítulo 18 do livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, onde ele fala das características desses tempos. Eu não vou me alongar nesse detalhe, é um capítulo que eu gosto muito e quem tiver oportunidade leia o capítulo 18 de A Gênese, que ele fala bastante sobre tudo isso que nós estamos passando, desses tempos difíceis, desses tempos de incerteza, onde nós estamos, são tempos difíceis e muita gente está se perdendo. Eu vou dar um exemplo muito claro disso, eu gosto sempre, na verdade, de falar do Evangelho, de tudo, mas falar das nossas atitudes do dia a dia. porque se a gente só estuda o Evangelho e aquilo para a gente não é aplicado no dia a dia, não serve de absolutamente nada, nem a Evangelho, nem a Doutrina Espírita. Então, a gente vê hoje, por exemplo, e eu tenho visto nos últimos dias, particularmente, pessoas que não atendem ou não conseguem atender as obrigações ou as determinações da vigilância sanitária, dos órgãos do governo. Por quê? Porque querem permanecer na mesma vida que estavam. E não entenderam ainda que isso não será mais possível. São, de fato, chegados os tempos onde a gente precisa se modificar, onde a gente precisa mudar de vida do que a gente vinha fazendo no nosso passado e o que a gente precisa fazer agora para o futuro. É difícil essa mudança. Para quem começou antes, está ótimo. Eu vou dar um exemplo de coisas que eu vinha comentando essa semana. A gente vê com essa pandemia, com tudo que está acontecendo e pessoas ainda que não conseguem se desligar, por exemplo, de estar todo fim de semana num bar, de estar com os amigos bebendo sempre. Então, isso são dificuldades que a gente ainda tem, mas que tudo isso precisa, chegou o tempo, de fato, de modificar isso, da gente se modificar. Essa mudança, como eu falei, ela é difícil, mas ela precisa ser feita. não tem mais tempo para a gente pensar, para a gente viver ainda, né, errando, não dá mais para isso acontecer. Chegou o tempo realmente onde a gente precisa se modificar. Chegou o tempo, como Jesus disse, da separação do joio e do trigo. Então, está sendo dada a oportunidade a todos nós e é nesse momento que é necessário que os cristãos tenham essa coragem moral para se mostrar. muita gente muitas vezes se envergonha do evangelho, se envergonha mesmo de falar da Bíblia, de falar de Jesus, ou mesmo que seja espírita se envergonha de falar do espiritismo, de falar dos ensinamentos dos espíritos. Isso parece que com o tempo virou uma questão que é antigo, é quadrado, é isso, é aquilo. Mas, chegou o tempo onde o evangelho, os ensinamentos de Jesus é que vão conseguir fazer com que a gente viva bem. O que Jesus veio fazer na Terra foi nos mostrar como a gente vive da forma correta, aproximando-nos de Deus. E toda vez que a gente se afasta da lei divina, nós vamos sofrer. E como está dito lá na questão 621 do livro dos espíritos. Então, a gente precisa realmente agora, todo mundo se modificar, sobretudo nós que somos cristãos, porque, como disse Jesus, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então, nós temos que dar o exemplo aos nossos irmãos, da forma, da conduta correta, de como deve-se proceder, nesse momento que a gente vê, um momento difícil, lógico, e todos nós sabemos disso, mas que a gente precisa ter força mesmo, conduta, uma conduta correta, uma força moral para que a gente consiga continuar caminhando. Eu sempre falo muito da questão da fé. quando a gente ainda tem dúvida sobre muita coisa, sobre a espiritualidade, sobre o mundo espiritual, sobre a vida após a morte, acaba se tornando mais difícil essa nossa conversão, vamos dizer assim, e alguém pode dizer, mas peraí, Rodrigo, você está falando de conversão? Estou. E, na verdade, não fui eu, foi o próprio Jesus. E aí a gente pode entrar no esquema que eu fiz, e aí a gente pode ver o seguinte, o próprio Jesus, quando já está num período, depois já de três anos, com os seus discípulos, com os apóstolos, ele diz uma frase que muita gente olha e diz, mas peraí, por que Jesus está dizendo isso? E vou dizer, então, duas passagens do evangelho, uma está em Mateus 18, versículo 3, onde Jesus diz assim, em verdade, em verdade, em verdade, eu vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum, entrareis no reino de Deus. Então, isso foi ali, no meio, mais ou menos, do evangelho, da passagem de Jesus, e uma já no fim, e aí, como eu digo, quando, se a gente não se converter hoje, Jesus já perto da sua crucificação, diz, e tu, quando te converteres, falando com Pedro, confirma teus irmãos. E aí, a gente pode dizer, mas, peraí, os discípulos que estavam com Jesus já há três anos, não eram convertidos ainda? E aí, a gente, na verdade, se for prestar atenção de tudo que aconteceu, nós vemos atitudes, né, particulares de cada um dos discípulos, que naquele momento, mostram ainda a, vamos dizer, a fraqueza mesmo que tinham dentro, que é normal de todos nós, seres humanos. A gente vê, por exemplo, o Pedro, que diz a Jesus que jamais iria se afastar, né, que jamais iria negar a Jesus, que se fosse necessário, iria morrer com ele. E Jesus diz a Pedro, né, de outra forma, diz, não cantará o galo duas vezes, mas ele diz, vamos dizer, que fosse, é, antes de amanhecer, Pedro, você vai me negar três vezes, né, e Jesus sabia que isso ia acontecer. Se a gente for pensar, é, tudo isso é muito importante, é lógico, tudo que Jesus sendo um espírito perfeito, um espírito superior, ele não poderia errar, não iria escolher de forma equivocada. E Jesus escolheu espíritos que tinham falhas, que tinham, é, ainda defeitos, né, todos eles, e precisavam se ajustar. E se não fosse assim, nós não nos identificaríamos com eles, né, se Jesus chegasse e trouxesse doze apóstolos perfeitos, espíritos iguais a Jesus perfeitos, que lições eles poderiam nos dar? Né, e aí a gente vê, na verdade, no evangelho, como isso acontece, a conversão de cada um deles, né, principalmente de Pedro, a quem Jesus diz isso, dirige essas palavras, quando tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, ele sabia que Pedro ainda tinha muito por fazer. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João estão ali no início, a gente vê no evangelho todo, né, que Pedro e os irmãos João e Tiago andavam muito junto, esses três, quase sempre em tudo que Jesus está fazendo, eles estão juntos, juntos de Jesus, né, e a gente vê que Pedro e João no início ali ficam meio perdidos depois do desencarno de Jesus, e até que eles começam, né, fazem ali uma cura, e aí começam a, vamos embora, vamos fazer, e começam a achar o caminho, né, o caminho da pregação da palavra, de ensinar, de ajudar aos menos favorecidos, e a partir daí eles encontram um caminho, e aí acontece, no trabalho, a conversão de todos eles, né, e que depois traz pra gente tantas outras, tantos outros frutos, né, tantos outros, outras pessoas que se converteram por conta deles, e até chegar a nossa vez, né, numa forma bem diferente hoje, porque naquela época, é, muita da conversão era feita, desse testemunho, né, que era dado, era dado pela via muitas vezes da morte, de crucificação, de ser degolado, mas de não negar Jesus, hoje, a nossa mudança, o nosso testemunho, é uma mudança muito mais moral, que é difícil, mas, é, não é, não é impossível, e até meio errado dizer que não é impossível, porque tanto é possível que é obrigatória, todos nós teremos que progredir, seremos espíritos perfeitos, né, todos nós sabemos disso, uns mais cedo, outros mais tarde, mas tudo depende da nossa vontade real da nossa, é, da nossa determinação em fazer isso, e eu acredito muito mais que seja na nossa, é, fé, na nossa confiança de que isso, de fato, precisa acontecer, que eu acho que é muito mais difícil a gente se converter, a gente aceitar que precisa mudar, de que quando a gente, de que é a mudança, de fato, eu acho que depois que a gente entende, olha, eu tenho que mudar, não dá mais pra ser assim, né, sabendo que todos nós praticamos muitos erros no passado, de toda qualidade, e hoje, entendemos que quando a gente consegue entender que precisa mudar, de fato, é, muitas vezes, e na maioria de nós, por conta do sofrimento, a gente começa, começa a ser mais fácil, a ser mais tranquilo, não que essa mudança vá ser fácil de todo, não, não será, vai trazer sofrimentos, o que é normal, mas que é exatamente nesses casos onde o nosso testemunho é valioso, pra que a gente consiga, é, mostrar aos nossos irmãos o caminho, como Jesus diz a Pedro, né, tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, então, todos nós temos esse, essa obrigação com os irmãos, com os espíritos que estão abaixo de nós, né, que estão, que sabem menos do que a gente, a gente tem esse compromisso, não estou falando de saber, de falar, de ler um livro, explicar pra alguém, isso também, mas não é só isso, o principal é o testemunho, é, é como a gente vive, é como a gente se converte, e nisso, a espiritualidade vai achar, de verdade, os instrumentos, pra o trabalho, pra mudança, é, de toda a sociedade, e do planeta todo, pra, um planeta de regeneração, então, o Vinícius fala lá, ele diz, olha, é, se converter, né, não importa em, aceitar, uma religião, e de fato, isso é verdade, né, não é se, porque eu me digo, ah, eu sou cristão, e acabou, estou salvo, e, tá tudo certo, não, então, ele diz, o incrédulo pode tornar-se crente, sem que se verifique com isso, um caso de conversão, então, de fato, isso pode acontecer, um incrédulo pode dizer, pode crer em Jesus, né, e as palavras, muitas vezes, inclusive, é, o C.S. Lewis, que é o autor de Nárnia, mas que é um escritor, um escritor respeitado, né, um dos maiores escritores, sobre o cristianismo do século XX, ele, é, no seu livro, Cristianismo Puro e Simples, ele diz, olha, é, muitas palavras perdem o sentido com o tempo, né, e cristão, cristão, quer dizer, era denominado, eram denominados cristãos, as pessoas que seguiam ao Cristo, né, então, os que, é, de fato, andavam com Jesus, os que fazem igual a Jesus, os que se esforçam por ser, por ter o comportamento que Jesus ensinou, e com o tempo, essa palavra, essa denominação, veio perdendo o sentido, o significado, né, ela veio sendo adaptada, para qualquer um que se diga cristão, ah, eu aceitei Jesus, eu sou, sem falar de nenhuma religião, tá, não importa, mesmo que você se diga espírita, se você não se esforça para mudar, se você, de fato, não entendeu que precisa mudar, é, não, não é cristão de verdade, né, então, é, se, se dizer cristão, não quer dizer absolutamente nada, e ele diz, converter significa transformar, onde há transformação, onde não há transformação, não há conversão, e diz, se essa transformação for tão grande, a ponto de se não reconhecer o objeto primitivo, podemos afirmar que se trata, de verdadeiro caso, de conversão, então, a gente vê aí, é, uma coisa importante que ele fala, de essa transformação, se ela for tão grande, que não se reconheça, a pessoa anterior, e a gente vê isso muitas vezes, né, quando a gente conhece uma pessoa, e depois a encontra, muitos anos depois, ou mesmo que seja poucos anos, depois de uma mudança que essa pessoa tenha feito, na sua vida, por conta de uma religião, ou do que quer que seja, mas é lógico, nós aqui estamos falando, é, do cristianismo, mais ainda, né, do espiritismo, então, a gente consegue ver isso muitas vezes, de pessoas que, é, viviam a vida de um jeito, e que, depois que entram, né, no espiritismo, que se, realmente se determinam, é, na sua mudança íntima, a gente olha e diz, é outra pessoa, né, é interessante que certa vez eu vi um palestrante dizer, eu não sei o que seria de mim se não fosse o espiritismo, ele estava falando numa palestra e disse, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje, e na verdade, eu acho que para qualquer pessoa que se esforce um pouco, né, vai ter esse mesmo sentimento, né, e acredito que a partir daí começou a, esse processo de conversão, de mudança, a gente vê isso como, é, Vinícius diz, a gente não reconhecer mais o objeto, que se modificou, a gente vê isso em Paulo de Tarso, né, Paulo quando, depois que volta para Jerusalém, depois de ter, Paulo saiu de Jerusalém, com o Saul ainda, antes de Damasco, ele sai, era um homem muito bem vestido, né, com todas as condições materiais a seu favor, e depois de um tempo, Saulo volta a Jerusalém, e é, é, confundido, né, com criminosos, né, então, inclusive, o centurião diz, não é, não é, não é, não é, não é, não é o egípcio, né, que estava amotinando pessoas, então, a gente vê, o que acontece, né, a mudança foi tão grande de Saulo, que realmente não se conhecia mais ele, como sendo, é, dali do povo hebreu, como sendo, é, um cidadão romano, né, ele tinha que sempre falar, olha, porque antigamente as pessoas se conheciam com muita facilidade, se reconheciam, na verdade, pelas vestes, né, pelas vestes da pessoa, pelo idioma que falava, por tudo, tanto que nesse acontecimento, quando Saulo vem falar, eu não vou entrar em detalhes, mas é quando ele vem, vem pro templo, volta pra Jerusalém, e os apóstolos dizem a ele, olha, você vai lá fazer uma, mostrar que você não está, é, amotinando ninguém, que você não está fazendo confusão, que você não está contra a lei, a lei, né, a lei de Moisés, é, e aí, quando ele chega lá, é preso, e aí, isso que acontece, e aí, Saulo é capturado, e ele diz, olha, não me é permitido falar, e aí, o centurião diz, sabes o grego, né, e quando ele começa a falar, as pessoas dizem, opa, peraí, quando ele começa a falar em hebraico, né, que era a linguagem que era utilizada, nas, nas sinagogas, que era utilizada no sinédrio, né, então, as pessoas dizem, opa, peraí, quem é esse, que preso é esse, e aí, começam a respeitar, o que ele vai dizer, apesar de não concordar, mas bom, é, Saulo, então, mostra, essa mudança, né, completa, tão grande, e tão, uma melhoria tão grande, que mostra, realmente, é, de não mais se reconhecer, o objeto herencial, ou seja, aquele doutor da lei, é, do início lá, da sua mudança mesmo, né, então, na natureza, tudo, tudo se melhora, né, e é interessante, que a espiritualidade superior, fala que, as leis que regem, né, um átomo, regem o planeta, então, e a lei de Deus, ela é uma só, para tudo, e tudo evolui, e nós, então, precisamos também, fazer isso, essa mudança, essa evolução, ela se, ela acontece no plano físico, e também, acontece, no plano moral, todo o espírito, precisa, progredir, precisa se modificar, né, o Saulo se transforma em Paulo, Simão em Pedro, Magdala em Maria, né, e o caráter, desses personagens, se transformaram de uma forma, que a gente não mais identifica o anterior, né, o fanatismo de Paulo, a fraqueza perniciosa de Simão, né, de Pedro, de Simão, vamos dizer assim, né, antes de ser convertido, os erros, né, os equívocos de Magdala, converteram-se, né, na tolerância e no sacrifício de Paulo, na firmeza de Pedro, na espiritualidade angélica de Maria, então, esses são exemplos de convertidos genuínos, né, o Vinícius, ele fala, só uma coisa, o Vinícius é um pseudônimo que ele usa, o nome dele é Pedro Camargo, usou esse pseudônimo, por conta daquela história que nós sabemos lá, no início das psicografias, das ações judiciais que tiveram, e ele fez, usou esse pseudônimo, como outros autores fazem também, é Pedro de Camargo, o nome dele, então, o objeto convertido, ele fala, é valorizado, ele diz, o escultor toma um bloco de pedra bruta, torna um bloco de pedra bruta, um lenho tosco, ou mesmo um punhado de argila, e converte-os em belas estátuas, estátuas onde refugem os primores da arte, ou seja, ele falou, né, dessa modificação, dessa conversão, desses personagens do evangelho, e ele fala de como esses objetos são convertidos, né, por um artista, vamos dizer, e ele diz assim, é incalculável o valor que o estatuário imprime por efeito de conversão àqueles materiais obscuros, e aí aqui, eu acho muito interessante a forma como ele coloca isso, né, ele diz, se seria possível calcular, né, o valor de uma obra, e aí vamos pensar, se a gente pega a tinta que foi utilizada para pintar a Mona Lisa, por exemplo, aquele pouquinho de tinta que foi utilizado, a gente consegue ver o valor dela, o quanto foi, o teve de mudança, o quanto de valor tem o quadro hoje, ou mesmo, seja o que for, qualquer escultura, né, o que tinha de valor uma pedra ou uma peça de calcário, que se transformou mesmo uma gila, que depois se transforma num objeto qualquer de arte, a gente não consegue calcular o valor do que era aquilo antes para o que se torna depois. E aí, a gente pode pensar em nós, o valor que nós temos depois da nossa conversão, ou depois de que a gente começa a trabalhar de fato, a se modificar, né, quanto nós valemos para a espiritualidade superior. Lembrando que quando a gente se modifica, quando a gente começa a ir ao encontro do trabalho, de ajudar o próximo, a espiritualidade superior que está fazendo aquele trabalho, que vai nos guiar, que vai nos orientar. Então, nós passamos a ser objetos valiosos nas mãos deles. A gente pode pensar no valor de Chico, né, de quando, antes dessa encarnação e depois dela, dessa mudança que fez Chico nele próprio. eu sei que Chico encarnou já numa condição especial de missionário, mas, com certeza, adquiriu um valor muito maior nessa encarnação. O próprio Divaldo, né, de quanto ele se modificou, de quanto ele se tornou útil para toda a humanidade nas mãos da espiritualidade superior. e de tantos outros. E nós? Né, e temos que pensar nisso. E nós? A gente não pode sempre olhar e endeusar os espíritos que estão numa condição superior, até porque isso causa, muitas vezes, em nós, um comodismo de dizer assim, ah, mas Chico é Chico. Não, e você quem é? Né, não tem, não tem essa história da gente endeusar quando a gente faz isso, né, criando, fazendo daquela pessoa um mito, a gente coloca ele muito distante de nós. Primeiro, colocando uma obrigação muito grande nele e nenhuma na gente. Porque a gente acaba dizendo, ah, não, mas Chico é Chico. Sim, mas nós, Rodrigo é Rodrigo, o Rodrigo tem que evoluir. Como todos, todos nós temos, né, de chegar um dia à condição de Chico e a gente só vai chegar se a gente se esforçar no nosso dia a dia. Então, da mesma forma, né, que uma escultura ganha valor, nós temos que ganhar também no dia a dia. E essa obra, depois de iniciar, dessa mudança, ela nunca mais para. A gente não pode imaginar que Chico fez o que fez aqui na Terra e acabou, é só isso. Não, Chico vai, continua evoluindo e agora mais ainda, né, o próprio Divaldo e todos eles, inclusive Jesus, continua em evolução. Lógico que num patamar que a gente não tem nem noção de como seja ou para até que nível, né, mas que a gente sabe que isso continua acontecendo. O único que não, eu ia dizer a única pessoa equivocadamente, mas o único que não muda é Deus, porque é perfeito desde sempre e imutável, né, e o homem velho vai sendo absorvido pelo homem novo. É o renascimento espiritual que se opera. É, o Vinícius, ele diz assim, é possível voltar ao estado de inocência primitiva, conforme disse Jesus. Ele diz, Jesus disse, se não vos convertê-lhes e não vos fizereis como crianças, não entrareis no reino de Deus. e ele diz o seguinte, a inocência, ela revela sobre dois aspectos, a ignorância do mal e a vitória do bem. Então, como ele diz, nós somos inocentes quando nós ignoramos o mal, normalmente lá quando somos criados, né, simples e ignorantes, e quando conseguimos vencer através do bem, vencer nossas más inclinações, né, então, essa ignorância do mal é como o estado da criança, que ainda ignora o mal, que não fez mal algum, né, por não conhecer. E a segunda forma, a vitória do bem, representa a condição do justo, do homem já convertido, que é inocente porque não tem mácula, não anda criando problemas, vive de acordo com a lei divina. Podemos falar aí de Jesus, né, Jesus que hoje tem essa inocência, inocência no sentido de não ser culpado, né, de ser o justo, de ter hoje a afinidade total com a vontade do Criador, com a vontade de Deus. Né, então, a criança é inocente porque desconhece o pecado. O justo é inocente porque adquiriu a virtude, né, a inocência do santo é filha da sabedoria. E aí, a gente sabe que a inocência da criança ou do espírito que acabou de ser criado, ela é passageira, mas a inocência do justo, ela é eterna, porque ele já passou por tudo isso, ele já evoluiu, e como ele diz, criada pela sabedoria, ele não vai regredir. E a transição dessa inocência da criança para a inocência do espírito justo é a maravilha da conversão. E sem essa conversão, não chegaremos ao reino de Deus. E aí, ele, logo depois, fala, como eu disse, da coragem moral, que é extremamente necessária nos dias de hoje. Hoje, a gente, primeiro, tem pessoas que estão sofrendo, quando não nós mesmos, passando por sofrimentos, e a gente precisa, todo cristão, sobretudo espírita, ter uma conduta, ter uma conduta que exemplifique mesmo como o cristão deve se portar. Dessa, a confiança que a gente tem na vida após a morte. Se a gente pega, é interessante quando a gente pega ali a carta de Paulo aos Gálatas, por exemplo, ou mesmo a primeira carta aos Coríntios, como Paulo fala já àquela época, dessa certeza que ele tem da vida após a morte. O próprio Pedro, na sua primeira carta também, então, todos eles falam muito disso, como isso foi esquecido por todos nós de propósito ao longo do tempo. como tudo isso foi escondido mesmo, e que hoje é extremamente necessário que a gente tenha esse entendimento. Basta que a gente veja famílias que estão perdendo entes queridos, quando tem essa certeza de que aquele ente não evaporou, foi embora e acabou. Não. Então, é importantíssimo, não precisa eu falar aqui mais uma vez que a doutrina espírita é o consolador prometido, que vai falar que os nossos entes queridos estão vivos, né, tudo isso eu acho que está bem batido já em todas as falas iniciais aí na doutrina espírita, mas essa crença, ela traz pra gente uma certeza, né, e uma tranquilidade mesmo. a gente precisa de fato evoluir, ler muito, estudar, o espírita precisa estudar muito, tanto o evangelho quanto as obras espíritas, por quê? Porque isso nos mostram casos, fazem com que a gente entenda como as coisas funcionam, né, então mesmo com as dificuldades, a gente vai conseguir passar por todas elas sem se desesperar, né, a gente vê um exemplo, por exemplo, Estevam, de como quando você lê lá em Paulo Estevam, por tudo que ele passou e sempre firme no seu propósito. Estevam pra mim é um exemplo muito forte, né, dessa coragem moral. a gente vê como Estevam, eu, a gente poderia aqui nem citar a obra Paulo Estevam, só do que está escrito na Bíblia em Atos dos Apóstolos, sobretudo no capítulo 7, o 6 onde ele começa a ser citado, e o 7, que é a defesa, entre aspas, de Estevam, o discurso de Estevam quando ele deveria, teve a oportunidade de se defender, né, e como ele fala, como ele é firme no seu discurso, sabendo que ia ser apedrejado, mas ele não anda pra trás, dá o testemunho de Jesus, falando ao povo hebreu, dizendo a eles, olha, ele fala desde a história lá de Abraão, passa por Moisés, pra chegar no povo daquela época e diz, qual dos profetas nossos pais não perseguiram? e aí começa, né, homens de dura serviço, incircuncisos de coração, e fala com firmeza, da mesma forma que fez Jesus, Jesus não foi lá se defender no Sinédio, não foi se defender pra Pontos Pilatos, a mesma coisa fez Estevam, não adiantava, o que Paulo queria era que Estevam se dobrasse à vontade dele, né, mas Estevam, não, firme no seu propósito, dando o testemunho de Jesus, e é isso que nós temos que fazer hoje, de uma forma diferente, porque ninguém mais está sendo julgado pra ser apedrejado, não mais, hoje, o nosso testemunho, como eu falei no início, é, essa coragem, essa certeza, a nossa, é, firmeza e bom ânimo no dia a dia, mesmo com adversidades, mesmo com todos os problemas, mas que a gente continue firme, porque da mesma forma que lá atrás, Paulo de Taça olhou pra, é, Estevam, e saiu, é, do julgamento, do apedrejamento de Estevam, pensando, mas o que aconteceu, por que que esse cara, que não tem nada, tem essa paz, essa tranquilidade, e era aquilo que Saulo buscava a vida inteira, e ele não tinha, ele tinha tudo de material, mas não tinha essa paz, essa tranquilidade, essa firmeza que Estevam tinha, então, nós, né, com o nosso exemplo, mesmo que atribulados, com problemas, passando por problemas, mas que a gente siga com essa coragem moral, com essa força mesmo, pra que, é, os nossos irmãos vejam e digam o que é que acontece que aquelas pessoas têm isso, né, como Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz, em tudo somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados, perseguidos, porém, não desamparados, abatidos, porém, não destruídos. É muito interessante que Paulo diz isso, porque ele mostra aqui que dificuldades vamos ter, mas, ficar desanimados ou abatidos por conta disso, né, não, não precisamos, vamos em frente. é, e é dessa coragem, né, que fala o nosso irmão Vinícius, e aí ele diz, né, que Jesus disse, olha, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, e diz, toda vida não tem mais, pois até os cabelos de vossa cabeça estão contados, nenhum receio deveis ter dos homens, cujo poder não vai além do vosso corpo. E diz mais, se chamaram Beuzebú ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então, a gente sabe, né, não tem como, é, a gente viver hoje na Terra, como nós estamos, numa situação que se encontra nesse período de transição, e a gente viver agradando as pessoas, a gente viver agradando aos encarnados, né, como é dito no Evangelho de várias formas, né, como o próprio Jesus diz, não se pode servir a Deus e a mamão, é, Tiago diz na sua carta, não pode ser amigo de Deus e dos homens, né, por quê? Porque a gente não vai conseguir agradar aos homens sendo amigo de Deus, ou seja, se a gente pratica as coisas que Deus pede, e aí, Deus não pede nada a ninguém, porque quem vem trazer a lei divina, é, Jesus trouxe a espiritualidade superior, nos traz todos os ensinamentos, mas se a gente vai cumprir, vai fazer a vontade de Deus, é lógico que os outros, os homens, os encarnados, que não estão com o mesmo propósito, vão achar ruim, vão torcer o nariz, vão, eles, nos chamar de todo tipo de coisa, de besta, de, é, de que não, não sabemos viver a vida, de que temos que, é, viver a vida, enfim, e viver a vida para eles, na verdade, é, é bem diferente do que, para nós, que temos o conhecimento do mundo espiritual, da vida após a morte, da evolução obrigatória que nós teremos, isso, eu não estou falando nem de espiritismo, tá, estou falando de ser cristão, né, como eu falei, que Paulo de Tasso, fala muito bem, quem quiser conferir, vale a pena, a carta aos Gálatas, eu acho que é a principal, quem fala sobre isso, e muito bem, na sua primeira carta aos Coríntios, essa é mais longa um pouco, mas também vale a pena, é, a gente, ler, né, ok, e aí, então, sobre essa, essa questão da nossa conversão, e da nossa coragem, para agir corretamente, é, as pessoas vão, nos perseguir, vão, vão, é, querer, que a gente, não mude, vão falar, mas, tudo isso é normal, né, toda vez que a gente, tenta se modificar, as pessoas olham, e começam a, criticar, e dizer que não é assim, que não é por aí, é, porque muitas vezes, falta coragem a eles, aos outros, né, isso já aconteceu conosco, em outras ocasiões, mas que, é, as pessoas, quando não têm coragem, para mudar, não têm aquela disposição, é, não querem que os outros façam também, e aí, a gente precisa, ter força, ter ânimo, forte, vontade irredutível, para seguir, nessa, nessa mudança, e essa coragem moral, nada tem a ver, com, ignorância, com grosseria, com violência, né, como, como, o próprio Jesus, nos, exemplificou, é, a gente precisa ter, na verdade, mansidão, ter, a certeza, da vida, após a morte, e com isso, né, essa certeza, vai nos trazer, uma tranquilidade, uma paz de espírito, o, a coragem mesmo, para sofrer, as coisas que as pessoas façam, sem dar de volta, isso não quer dizer, ser submisso aos outros, mas agir corretamente, mesmo que os outros, ajam, é, de forma equivocada, conosco, e está sempre pronto, para mesmo que eles, voltem para a gente, um dia, a gente, pronto para ajudar, essa é a forma, que todos nós, devemos agir, com força mesmo, nos aplicando, na nossa mudança íntima, e, ajudando, aos nossos irmãos, mais necessitados, muito obrigado, por tudo, meus irmãos, Deus abençoe a todos nós. Estava aqui pensando, Rodrigo, enquanto você estava falando, não é que, essa questão da conversão, ela é algo, bem mais profundo, não é independente de religiões, é a conversão ao amor, ao bem, à caridade, então, isso é que é a verdadeira conversão, e a Inani, Mendonça, que você conhece, muito bem, ela costuma dizer, que nós somos projetos de espírita, espírita, e é como você estava, não é algo que venha, é um processo, e é um processo contínuo, não é, mas que consigamos ter essa força, não é, em meio às adversidades, até porque outra coisa que eu estava lembrando aqui, eu até coloquei nos comentários, é algo que Emmanuel fala, o exemplo arrasta. arrasta. Exatamente. As palavras nos auxiliam, a ideia esclarece, tudo isso, a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. Então, quando as pessoas veem o esforço, a vontade, que é a verdadeira alavanca, da nossa modificação, mesmo em meio a tribulações, mesmo quando estamos com os joelhos desconjuntados, como diz Paulo, então, e como ouve. Então, achei que essa palestra sua veio numa boa hora, num momento que muitos de nós atravessamos as tribulações, difícil, difíceis, num momento bem desafiador. Pronto, então, assim, tem alguns comentários, eu vou ler alguns para você, que palestra edificante, que Deus abençoe mais e mais nosso irmão ceareiro de Jesus, irmão Rodrigo Oliveira. Paz e luz é de Joilson, esse comentário. Nossa amiga Janeide, está dizendo assim, é preciso redobrar a força moral e a coragem nas turbulências, é verdade, Janeide. Mudar não é fácil, só com muita fé e determinação. Isso mesmo. Pois bem, é agradecer a todos, não é, Rodrigo? Eu agradeço especialmente a você por nos trazer essa mensagem tão bonita dos inícios e outros também, comentários muito, oportunos, e vou pedir ainda a você que, por favor, possa nos brindar com a prece final. Ok, ótimo. Vamos lá. Primeiramente, eu que agradeço, né, pela oportunidade, pelo acolhimento mesmo de vocês, fico muito feliz e espero poder estar no Caritas logo que a gente volte no presencial, né? Gostaria muito. Pronto, vou ficar muito feliz. Então, assim, é muito bom a gente poder, né, compartilhar esses conhecimentos, sabemos que eu aprendo muito mais, né, falando aqui, porque a espiritualidade ajuda aí vem e nos mostra, muitas vezes, vocês sabem, a gente faz um programa de um jeito, acaba, mas que é sempre muito bom, né, então vamos à nossa prece. Agradecemos, então, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade superior, aos espíritos superiores que trabalham em nossas casas espíritas, que nos ajudam no nosso dia a dia, nos trazem a inspiração, a coragem e a força para que possamos passar por esses momentos difíceis, que possamos sempre manter o nosso pensamento elevado, que possamos, cada dia a mais, aumentar a nossa fé, a nossa certeza na vida futura, para que possamos contar com o auxílio desses nossos irmãos que, incansáveis, trabalham pelo nosso bem, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Que Deus abençoe a todos nós, a todos esses irmãos desencarnados que nos ajudam, e a todos os que estão precisando de ajuda nesse momento. Que lembremos sempre que a nossa conduta, que o nosso exemplo no dia a dia, junto das adversidades, junto dos que estão precisando, é que vai definir o nosso valor perante a espiritualidade superior, perante Deus. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja. Vamos encerrar a transmissão agradecendo mais uma vez e um agradecimento especial à esposa e ao pai de Rodrigo. Muito obrigada por fazer isso aqui. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.